Comando da Polícia Militar de Porto Ferreira, Capitão PM Valdemir, teve a iniciativa de marcar uma reunião na sede da 4ª Companhia da Polícia Militar, com representantes dos órgãos da Prefeitura Municipal, que trabalham na área de transporte e fiscalização. E também com o Comando do Policiamento Rodoviário de nossa região, Tenente PM Estevam, para tratar de assuntos referentes ao aumento da fiscalização de veículos que fazem o transporte de alunos para as escolas de Porto Ferreira e também o transporte de alunos que estudam em outras cidades. O objetivo deste aumento da fiscalização é verificar se esse tipo de transporte está sendo realizado por motoristas qualificados, como disse o Comandante da Polícia Militar de Porto Ferreira, Capitão Valdemir Guimarães Dias. Bom, a finalidade maior é verificarmos se esse tipo de transporte está sendo efetuado por motoristas qualificados. Existem certas exigências legais e essas exigências, elas realmente têm que ser cumpridas, porque senão coloca em risco, em muito, a vida dos usuários. Então, no primeiro momento, nós vamos desenvolver um trabalho de fiscalização junto e em conjunto com órgãos municipais e também com a Polícia Rodoviária Estadual. No segundo momento, nós vamos desenvolver um trabalho de conscientização, por parte dos pais principalmente, em que eles realmente sejam seletivos na hora de escolherem quem vai efetuar o transporte escolar de seu ou seus filhos. Não adianta, depois de ocorrer, às vezes, uma tragédia, os pais ficarem desesperados ou, de repente, cobrarem os órgãos públicos porque não tomaram essa ou aquela medida. Então, a Polícia Militar de Porto Ferreira está antecipando de modo preventivo todas as medidas necessárias para que possamos dar a devida orientação e também tomar todas as providências cabíveis de forma legal a aqueles que se aproveitam de uma demanda de transporte escolar para que possam, de modo irregular, usufruir de certo lucro. Lucro esse que, repito, coloca muitas vezes em risco, principalmente, a vida de adolescentes e crianças. Então, essas pessoas efetuam o transporte escolar clandestino aqui na cidade. Algumas informações que nós temos é que eles continuam fazendo. A Polícia Militar, agora, ela vai ficar atenta, ela vai começar realmente a pegar essas pessoas não qualificadas para esse tipo de transporte. Sim. Essas informações também nós obtivemos de que há, infelizmente, algumas pessoas que estão efetuando o transporte de forma clandestina, não só em âmbito municipal, como também intermunicipal e, por isso, da necessidade de desenvolvermos operações nesse final de ano e também no transcorrer do ano que vem, em parceria com a Polícia Rodoviária, como citei, e também com diversos órgãos da Prefeitura Municipal, para que possamos, cada vez mais, repito, conscientizar os pais com relação a uma contratação adequada, que não coloque em risco a vida de seus filhos e também em relação a uma fiscalização e tomadas de medidas legais, severas, em relação àqueles aproveitadores. Não é justo nós termos aí motoristas qualificados, motoristas que realmente seguem o que a legislação determina, colocando em risco, até mesmo pelo seu despreparo, a vida daquele que ele está transportando. O transporte escolar é algo que nós temos que nos preocupar constantemente, não só as instituições que estão ligadas direta ou indiretamente à fiscalização e ao controle desse tipo de transporte, como também, principalmente, os pais. Os pais têm que realmente verificar para quem eles vão disponibilizar o transporte de seus filhos. Porque, se for uma pessoa desqualificada, um veículo que não ofereça a segurança adequada, sem sombra de dúvidas, o risco que essa criança ou esse adolescente, ou mesmo adulto, quando está frequentando, às vezes, uma faculdade aqui na nossa região, isso é muito comum, o transporte intermunicipal para determinadas faculdades ou universidades na nossa região, todos eles estarão incorrendo num risco real e eminente, se quem estiver atrás do volante for uma pessoa totalmente inadequada, desabilitada. Para o chefe de logística de transportes da Prefeitura de Porto Ferreira, Manuel Carlos Pereira, a Prefeitura está verificando as linhas com maior demanda de transporte de alunos para verificar o que pode ser corrigido. A Prefeitura está verificando, junto a essas linhas, o que há de demanda para a gente poder já propor para o próximo governo, vamos apresentar para o Executivo essa semana, e o que pode ser corrigido para a gente poder tratar disso. Vou conversar agora com o Tenente Estevam, ele que é o comandante do policiamento rodoviário nessa região aqui da cidade de Porto Ferreira. Tenente, como que a Polícia Militar Rodoviária vai auxiliar o policiamento territorial na condução das fiscalizações a respeito do transporte escolar? É iminente salientar, Osni, que o policiamento rodoviário, ele já realiza esse tipo de fiscalização em torno dos oito municípios do qual pertence à área circunscrucional do nosso pelotão. Em especial, esse apoio solicitado pelo comandante da Companhia de Porto Ferreira, nós faremos uma operação em conjunto, inclusive com o apoio da Artesp, para fiscalizar não só a parte de trânsito vinculando tais veículos, como também a parte de transporte. Questões de autorizações, questões de passageiros em pé, enfim, toda a parte de trânsito aliada também à parte de transporte. E essa fiscalização será em vários pontos das entradas e saídas aqui de Porto Ferreira? Isso, não só no município de Porto Ferreira, mas a todos os municípios do nosso pelotão, que são oito municípios, mas batendo aí, inclusive no município de Porto Ferreira.